Salve, salve meu povo! Mais um diário de obra da Monolítico House DF, uma reforma e ampliação de uma casa-terra onde a gente está construindo o segundo pavimento, o ático, platibandas e elementos decorativos em sistema de painel monolítico com núcleo DPS. Bom, vamos lá então. Para quem não me conhece, meu nome é Elton Lira, sou arquiteto sustentável, e esse é o canal Arquiteto Sustentável by Elton Lira. Aqui você vai encontrar muita informação relevante sobre sistemas construtivos inovadores como o painel monolítico. Bom, vamos lá então, pessoal. Quem gostar do vídeo, pode não esquecer de deixar aquela curtida aí, acompanhar o diário dessa reforma e ampliação. E se tiver dúvidas sobre o sistema também, quiser perguntar, fique à vontade para fazer comentário no vídeo abaixo, que a gente vai estar respondendo. Tá bom? Não esquece de marcar também, agendar, que quarta-feira a gente tem live às 7 horas da noite. Vamos lá então. Tchau. 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 em sistema DPS, ali é o corredor, o quarto da fachada principal, ali nós vamos fazer algumas aberturas onde vai encaixar os elementos decorativos, provavelmente na quinta-feira, a gente vai estar mostrando isso, e vamos mostrar o outro lado aqui, aqui vai ser uma sacada, essa parte é uma sacada, desse dormitório no pavimento superior, um elemento decorativo aqui para proteger da chuva, tudo feito em sistema de painel monolítico, muro de divisa, dormitório, a parte de tubulação já está toda passada, na semana passada quando a gente mostrou não tinha nada disso, agora já foi passado o suplador aerotérmico, já foi deixado os pontos aqui, aqui também, plumada, decida elétrica, do outro lado também para televisão, certo? Aqui a gente deixou também para parte da sacada, no elemento decorativo a gente faz esses reforços aqui, com alguns vergadões em cima e para estruturar essa parte do painel aqui que é deitado, tá? Do outro lado também na parte de cima vai também uma cantoneira, tá? Ó, nas laterais a gente fez um reforço também, ó, para vocês terem uma ideia como é que é o sistema, vamos lá, vamos seguir aqui, então aqui, parte do corredor de circulação, pavimento superior, ó, a parte da hidráulica aqui, as plumadas de descida, né? Lá em cima vai ser o relógio, né? O relógio não, desculpe, o quadro de energia do pavimento superior, tá? Os cabos já estão passados aí, então para vocês verem como é rápido, tá? Tá tudo travado com os band-aides, cantoneiras, aqui é o banheiro, então já tá com um ponto elétrico, os pontos hidráulicos de água, já está, já estão todos aqui, registro, a plumada de descida, aqui já tem as aberturas na lagem da parte do esgoto, onde a gente vai estar lá, provavelmente amanhã já vai estar pronta essa parte aí também, tá? Pode ver que tá tudo travado já, ó, as vergas, contravergas, tá? As cantoneiras, vamos lá, ó, a chave conectora, essa aqui, vamos lá, aqui ó, pé direito duplo, como eu comentei, ó, então vocês podem ver aí, é, o pé direito duplo, aqui vai entrar uma escada de PS, aqui a abertura da porta e a parte do quarto da fachada, tá? Então aqui esse é o quarto da fachada, beleza? Aqui também já tem os pontos elétricos aqui embaixo, né, subindo, caixas de transição onde a gente vai colocar a TV nesse ponto, tá? Aqui já tem a parte de interruptores, ó, tomada, linha com outra tomada ali no canto e lá no canto também a gente tem uma outra descida elétrica com tomadas, tá? Então é bem sossegado de resolver, pra vocês verem como evoluiu, esse é o segundo diário de obra aqui e olha a situação como já está essa obra, tá? Então, provavelmente amanhã a gente termine de fazer toda a parte de estrutura aqui, né, de amarração, né, desses complementos, travamentos de todos os complementos e já, talvez amanhã ainda a gente já inicie o chapisco aqui em cima, tá? Então tá, tá bem evoluído aí o processo, beleza, pessoal? Então galera, esse foi mais um diário de obra da Monolítico House DF, uma reforma e ampliação de uma casa-terra, né, onde nós estamos fazendo o segundo pavimento, o ático, platibandas e elementos decorativos, todos eles em sistema de painel monolítico com núcleo de EPS. A escada também a gente vai fazer em sistema de painel monolítico EPS, tá? A gente vai estar mostrando todos os detalhes aí e amanhã tem mais diário pra vocês. Valeu? Muito obrigado pela audiência aí. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, deixar assinalado também as notificações aí através do sino, tá? E não se esquece de se inscrever também no canal, porque é muito importante que você se inscreva pra incentivar a gente a crescer nesse universo do YouTube. Valeu? Grande abraço aí e até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.